Você costuma travar de medo na hora de se comunicar a outras pessoas, seja na sala de aula, na igreja ou qualquer tipo de apresentação? Este livro com certeza vai te ajudar. Passo a passo para falar bem em público, lançado pela editora Literary Books, foi escrito por Reinaldo e Raquel Polito. Essa dupla imbatível tem treinado há décadas grandes nomes da política, do entretenimento e CEOs de diversas empresas, mas também pessoas comuns, como eu e você, que precisam desenvolver a oratória para garantir melhores oportunidades no mercado de trabalho. A leitura é super fácil e agradável, já que o livro foi desenvolvido em capítulos curtos, com dicas valiosas para você aprender, praticar e se desenvolver. E logo na primeira semana de lançamento, o livro apareceu na lista de mais vendidos do Published News. Um sucesso! Garanta seu exemplar agora mesmo, acessando o link na bio da loja da Literary Books. Valeu!